Oi gente, meu nome é Vagda Campos e eu sou catequista. A alegria e a humildade são grandes virtudes que devemos trazer sempre em nossas vidas, não é? E o santo que vamos conhecer hoje vai nos ensinar muito bem como fortalecer essas duas virtudes. Vamos falar hoje sobre São Felipe Neri, também conhecido como Santo da Alegria. Felipe, que também era conhecido como Pipo, vivia lá na Itália. E como seu pai conhecia os monges dominicanos, parte da sua educação foi lá, em meio aos conventos. Aos 18 anos, ele foi enviado a outra cidade, para trabalhar no comércio com o tio. E bem pertinho de onde ele trabalhava, tinha um enorme mosteiro, chamado Monte Cassino. Felipe sempre fugia, nas horas vagas, para rezar e fazer reflexões nesse mosteiro. Isso despertou nele a sua verdadeira vocação. Ele não queria mais trabalhar no comércio, queria mesmo era trabalhar na obra de Deus. E assim, ele decidiu abandonar tudo e ir para Roma. Em Roma, ele foi recebido por uma família muito bondosa. Felipe trabalhava na casa da família, responsável pelos estudos das duas crianças. E em troca, eles ofereciam um quartinho para ele ficar. Lá tinha somente uma cama e uma corda para dependurar as suas roupas. Mas isso já era suficiente para um jovem santo, que não ligava para as coisas do mundo. E como ele mesmo sempre dizia, eu prefiro paraíso. E assim começou a sua jornada de oração e muito trabalho. Ele ainda não era padre nem nada, mas ajudava todos que precisavam. Estava sempre a serviço dos doentes, moradores de rua. E carregando sempre um sorriso no rosto, Pipo conquistava todos. Ele ensinava sobre as coisas de Deus e dizia sempre, Longe de mim o pecado e a tristeza. A vida de Felipe era cheia de sinais de santidade. Quando ele rezava, ficava tão feliz e tão maravilhado que era comum o ver flutuando de verdade enquanto fazia suas orações. Certo dia, ele rezava e pedia a Deus que enviasse o Espírito Santo. E em um belo momento de amor, uma bola de fogo surgiu e entrou pela sua boca. Ele ficou cheio do Espírito Santo. E com aquele amor gigante, o seu coração aumentou de tamanho. Aumentou tanto que suas costelas quebraram. Meu Deus! E isso tudo foi comprovado anos após a sua morte. Quando os médicos examinaram o corpo do santo, puderam ver um coração bem maior do que o normal e suas costelas quebradas. Santo Inácio de Loiola conheceu Felipe e costumava chamar ele para virar padre e entrar na sua ordem. Mas ele nunca queria, porque preferia viver a vida humilde. Então, o santo Inácio lhe deu um apelido de sino de igreja. Porque dizia, o sino avisa e chama as pessoas para a missa, mas fica quietinho no seu lugar. O que também acontecia com o Pipo, que sempre chamava e trazia as pessoas para a vida religiosa. Mas ele nunca saía do seu humilde lugar. Ele evitava ao máximo tornar-se padre, porque ele não queria uma vida à frente nem se exibir. Mas com insistência do seu padre confessor, aos 36 anos de idade, o famoso Pipo se tornou padre Felipe Nery. Uma de suas principais alegrias era ouvir as confissões. Passava horas e horas no confessionário aconselhando os fiéis. E com isso, ele sentiu uma vontade grande de ir para a Índia e ser missionário naquele país. Até que um dia, recebeu o conselho de um sábio amigo, que dizia assim, Felipe, sua Índia é aqui, em Roma, onde você está? Ele aceitou o conselho e começou então um lindo trabalho. Que, a princípio, eram pequenas reuniões à noite, no salão da igreja, onde tinha músicas, leitura da Bíblia e falavam sobre Deus. Mas isso tudo foi crescendo e as pessoas estavam gostando muito. Os trabalhos começaram a aumentar e tinha sempre muita gente para ajudar. Eles gostavam de ir lá, ouvir o que o padre Felipe tinha a dizer. Eles começaram a fazer um enorme trabalho missionário em Roma. E assim nasceu o famoso Oratório. Essa grande obra de São Felipe Nery. Assim, Felipe deixou muitos seguidores, mas acabou morrendo com quase 80 anos de uma doença grave. Morreu bem no dia da solenidade de Corpus Christi. Comemoramos o dia deste santo homem em 26 de maio. E depois de tanto ensinamento sobre serviço, humildade e alegria, só podemos dizer com um belo sorriso no rosto, São Felipe Nery, rogai por nós. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um joinha aqui no vídeo. E se quiser alegrar a vida de alguém com essa linda história, compartilhe o vídeo. E se inscrever no canal e ativar o vídeo. E se inscrever no canal e ativar o vídeo. E se inscrever no canal e ativar o vídeo.